Alejandro Ruiz Marques, ou apenas Alejandro Ruiz, é um ator mexicano que provavelmente muitos fãs das novelas da Televisa já devem ter visto em algum personagem. Alejandro tem várias tramas em seu currículo, passou por novelas clássicas e mesmo com muitos papéis secundários, conseguiu se destacar em novelas como Esmeralda de 1997, onde interpretou Adrian, e A Usurpadora de 1998, onde deu vida a Leandro. Você que curte e sempre acompanha os trabalhos de Alejandro Ruiz, fique por aqui, já que vamos saber agora mesmo algumas coisas mais sobre a sua vida e carreira, fatos e curiosidades sobre o intérprete de Jacinto da novela Amanhã é para Sempre de 2008. Peço que você faça a sua inscrição no canal e bem ao lado, ative aquele sininho, sabe, para ir recebendo as nossas notificações em dia. Em 1981, Alejandro Ruiz iniciou o trabalho como ator, na clássica novela O Direito de Nascer. Lá Alejandro fez uma participação pequena, mas foi a partir daí que ele foi crescendo. Ainda nos anos 80, ele participou de várias tramas, como Tu ou Nadie, Depura Sangre, Encadenados, Um Rostro em Mi Passado, entre outras. Para quem não sabe, Alejandro chegou até a entrar para a Faculdade de Contabilidade, porém, acabou não concluindo o curso para se dedicar mesmo às artes cênicas. Depois, na década de 90, o ator foi pegando papéis de mais destaque. Apesar de serem secundários, em 97, por exemplo, ele fez muito sucesso na novela Esmeralda, que era protagonizada por Fernando Colunga e Letícia Calderon. Nessa trama, Alejandro interpretava o peão Adrian, que fazia par romântico com a atriz Nora Salinas, que interpretava Graziella. Nessa novela, o casal Adrian e Graziella chamou muita atenção e acabou repercutindo muito mesmo, fazendo Alejandro Ruiz ganhar mais destaque ainda. No ano seguinte, em 98, ele também chamou muita atenção no fenômeno a usurpadura. Lá, seu personagem, Leandro, era secundário também, porém, tinha muita presença em cena, Já que Leandro era um dos funcionários de confiança da cerâmica Bratio. Ele, tipo que gerenciava a fábrica, era bem sério e também apaixonado por Viviana, uma jovem que também se envolvia com o Willy. No entanto, após um personagem de tamanha repercussão, como Adrian, em Esmeralda, onde ele vivia uma história de amor com Nora Salinas, que acabou tendo um peso semelhante ao romance dos protagonistas, Alejandro Ruiz chegou a se abrir em uma entrevista e confessou que seu papel em a usurpadora não era o que ele realmente esperava naquele momento, depois de um papel de grande repercussão como ele teve em Esmeralda. Apesar de ser um papel pequeno em a usurpadora, Alejandro Ruiz também disse que cada papel também acaba deixando coisas legais. Ainda dentro desse assunto, o ator confessou acreditar que nessa carreira é muito difícil sempre tomar boas decisões, já que não se sabe qual caminho será o melhor e que não é algo simples. Para Alejandro Ruiz, um dos problemas dessa carreira é que muitas vezes um ator e atriz passa a ser estereotipado e acaba sendo escalado somente para um tipo de personagem, ficando sempre no mesmo. Ainda sobre a profissão de ator, Alejandro menciona que uma das coisas mais importantes é que as pessoas gostem do personagem, já que quem atua faz isso justamente para que os outros vejam. E portanto, o único que faz um profissional seguir atuando é que o público continue gostando. Dentro dessa profissão, apesar das dificuldades, também se faz amizades. Na vida real, Alejandro Ruiz também é muito amigo de Fernando Colunga, algo que Alejandro já mencionou publicamente em uma entrevista. Vale relembrar que Fernando e Alejandro já trabalharam juntos em várias ocasiões, como Esmeralda, A Usurpadora, Amanhã é para sempre e A Dona. Na vida real, Alejandro Ruiz é pai de dois filhos, Maximiliano e Arança, filhos esses que ele teve com a produtora cinematográfica Socorro Mendes, de quem ele acabou se divorciando e, no fim das contas, a mãe acabou ficando com a guarda das crianças. Alejandro Ruiz e Socorro Mendes tinham se casado lá em 1991 e permaneceram casados por aproximadamente 11 anos. Em 2014, após uma viagem a Colômbia, o ator conheceu a jovem Keline Vanessa, uma mulher colombiana, 26 anos, mais jovem do que o ator com quem ele começou a se relacionar. Alejandro até já chegou a falar com a imprensa sobre esse seu novo relacionamento e garantiu que estava se sentindo muito feliz e que esse romance estava bem legal. Na sua carreira, Alejandro, que sempre interpretou personagens mais humildes, já revelou que muitos desses papéis estavam próximos de sua realidade, já que ele tinha uma vida humilde, sem muito dinheiro. Muitos não sabem, mas ser piloto era um de seus sonhos profissionais quando ele era bem novinho. Sonho esse que ele não pôde realizar, já que na época o curso de aviação era bem caro e sua família não tinha dinheiro para bancar. Mas, no fim das contas, Ruiz acabou brilhando mesmo como ator, né? E não foi só em novelas que ele trabalhou, não, já que o Bonitão também participou de vários filmes. Você que curte e já acompanhou os trabalhos de Alejandro Ruiz, me conte qual é a sua novela preferida que ele participou, hein? Qual o papel dele mais te marcou? Me conte a sua opinião abaixo nos comentários e compartilhe o conteúdo com os seus amigos. Continue aqui comigo e assista mais vídeos do canal Temos Muito Mais do Mundo Mexicano para você bem aqui. Beijos, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.